O vencedor não é aquele que recebe o nome quando ganhou, ou quando recebe aplausos quando não pode subir, mas é aquele que mesmo perdendo ele nunca desistiu. É o que faz das suas forças história para contar, que às vezes as suas lágrimas é o seu amigo consolar. É o que faz do seu limite um guerreiro para lutar. Obrigado.